E aí Diretoria, diretoria, vamos falar de Paris Saint-Germain. Por que eu vou falar do Paris Saint-Germain se eu quero que o Paris Saint-Germain se foda? Pelo seguinte, porque é um dos times protagonistas do futebol mundial pelas suas contratações nos últimos anos. É um time que evidentemente não consegue chegar e ganhar a Champions League por N fatores. E é um time que, porra, falou, olha, eu vou contratar os três melhores atacantes do mundo que tem hoje aí. Eu vou contratar o Mbappé, o Messi e o Neymar e eu vou ganhar. E não tem como não ganhar com esse time. Além de outros bons jogadores da defesa no meio de campo e tal. Trocou de treinador algumas vezes, etc, etc. E não ganha. Não ganha de jeito nenhum a Champions League. E o que é curioso, como você vê que o efeito estadual no Brasil muitas vezes é o efeito campeonato nacional no clube europeu. Porque nada mais é do que isso. O campeonato alemão é o campeonato carioca, o campeonato francês é o campeonato paulista. O campeonato espanhol, o campeonato gaúcho, é a mesma coisa. Você tem um ou dois times para disputar o título. Exceção feita o campeonato inglês e o italiano, que tem alguns grandes times, embora sempre tenha um sobressaindo. Você tem ali um monte de campeonato nacional, que você tem no máximo três times, sendo que normalmente um deles não está tão bem. A disputa fica entre dois clubes ano após ano. Então, fica uma coisa chata. Aquele negócio que eu falo da FIFA, que a FIFA cuida mal do futebol. Que antigamente a gente tinha um La Coruña, um Valencia e tal. E que hoje a gente só tem dois times na Espanha. Que antigamente a gente tinha cinco times na Itália com grandes condições. Hoje a gente tem um ou dois. Que antigamente a gente tinha vários times na França disputando em igualdade. Três ou quatro times. E hoje nós temos um time sobrando na Alemanha. Então, é brincadeira. O Bayern... Eu não sei o que o Bayern faz no campeonato alemão. Se fosse o Bayern, eu faria amistosos durante o campeonato alemão. Porque ele tem dois jogos contra o Borussia. O resto ele passa o rodo em todo mundo. Mas a reação é muito engraçada. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Pela primeira vez ontem, o Messi saiu vaiado do estádio. E o Messi saiu vaiado com uma avaliação... Com uma nota de avaliação da partida de 8.4. Ou seja, o Messi saiu vaiado tendo sido, segundo as avaliações, o melhor jogador em campo. Só que o Paris Saint-Germain perdeu o jogo para o Lille. E, portanto... Desculpa, para o Lille não. Estou olhando a tela do último jogo do Neymar aqui. Ontem foi para o... A nota foi 8,1 para o Messi, o melhor jogador em campo. Perdeu para o Olympique Lyon, também conhecido como Lyon, no campeonato francês. Só que o Paris Saint-Germain é líder do campeonato francês. Com alguma tranquilidade. Seis pontos na frente e tal. O campeonato já está acabando. Muito provavelmente vai ser campeão de novo. E essa é a mesma amostra que nós temos no futebol sul-americano numa competição europeia. Engraçado é que, quando o Neymar é vaiado por ser a celebridade do Paris Saint-Germain e o time não ganhar, é porque o Neymar tem mau comportamento, porque o Neymar joga mal, porque não sei o quê. O que não é verdade. O Neymar normalmente joga muito bem. O Messi jogando muito bem, com média, por exemplo, 24 jogos, 13 gols e 13 assistências. Não tem nem o que falar desse número. Foi vaiado. Então, assim, tomar a torcida do Paris Saint-Germain como uma referência de avaliação, ela já é um equívoco. E é um equívoco que ele tem pesos e medidas. Então, quando é com o Messi, é uma vaia porque a torcida é chata. Quando é com o Neymar, é porque o Neymar não sabe se comportar. Desculpa, mas aí somos todos casa grande. Peraí, porra, vamos ter que ser justos. O que acontece com a torcida do Paris Saint-Germain, e eu vejo isso de longe, sem estar ali no meio deles para entender, é que eu acho que deu no saco deles ouvir as promessas e até as ações de contratações para buscar que o time vá a algum lugar. Ir a algum lugar na Europa é ganhar a Champions League, ou pelo menos fazer um protagonismo dentro da Champions League, e não conseguir. Porque ser campeão francês, irmão, é legal e tal, mas assim, é muito inferior do que ser campeão brasileiro. Ser campeão alemão é muito inferior do que ser campeão brasileiro. Para nós é um puta título. Para eles é um título que ele vai conquistar, mas eles sabem que ele vai conquistar. É quase como ganhar o estadual. E no caso do francês, não é nem o estadual, porque ele não tem adversário. No estadual você tem adversário para jogar a final. Então, assim, é um modelo de futebol que eu não concordo, é um modelo de futebol que, obviamente, aquela liga que foi sugerida pelos times grandes recentemente, e os torcedores lá, numa ideia meio socialista, não, veja bem, não podemos fazer isso com o futebol e tal, não sei o que, ela vai acontecer, gente. A liga europeia de clubes vai acontecer. Se não for agora, vai ser daqui a 10 anos, mas ela vai acontecer. É evidente que uma hora, como lá os clubes têm dono, os donos do Real Madrid, do Liverpool, do Manchester, vão olhar um para a cara do outro e falar, quem está jogando essa porra desse campeonato nacional aqui? Se quando a gente se enfrenta, o mundo para para assistir. Por que eu estou jogando essa merda? Ah, porque a UEFA vai ficar puta se vocês fizerem um campeonato desse, porque você vai foder a Champions League. É verdade. Mas, enquanto a UEFA ficar puta e os donos do evento pensarem na grana, evidentemente que a grana vai ganhar, porque é assim que funciona o planeta. Então, num primeiro momento, as torcidas meio que reagiram mal e tal, não sei o que dizer. No segundo momento, já vai ser uma coisa mais, ah, segunda tentativa. Na terceira tentativa, eles emplacam essa porra. Mas é evidente que vai chegar uma hora que os caras vão falar, vem cá, a Europa é desse tamanho, tem trem pra caralho. Por que a gente fica jogando aqui entre os nossos países aqui? É rigorosamente a mesma coisa que no Brasil, se a gente não tivesse um campeonato nacional. Se a gente só tivesse os campeonatos estaduais e o Brasileirão fosse tipo uma Libertadores. Em algum momento, alguém ia falar, gente, para, vamos jogar um Brasileirão. Que é o que já aconteceu em 1970, é pouco. Porque quando você fala, para, para, está tudo errado. Por que eu estou jogando Cruzeiro e Mamoré aqui durante o ano? Não faz sentido. Para o Cruzeiro ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, investir mais em reforço, manter seus jogadores, etc. E eu preciso que o Cruzeiro jogue contra o Atlético, que o Cruzeiro jogue contra o Inter, contra o São Paulo, contra o Flamengo. E aí, nós temos grandes jogos o tempo todo. E, portanto, há mais interesse no futebol. Então, naturalmente, eu acho que essa liga vai acontecer. Que é o momento em que o Paris Saint-Germain, por exemplo, com o Bayern, com o Real Madrid e Barcelona, olharam um para a cara do outro e falaram, meu irmão, a gente podia estar fazendo aqui cinco jogos assim, para o mundo assistir. A gente podia virar NBA do futebol. Existe lá a Liga da Europa e existe o resto. E é isso. Eles têm tudo para fazer isso. Infelizmente, o futebol chegou nesse nível com as permissões de não mais de dois estrangeiros, por time, a questão do europeu, quem é da Europa não ser considerado estrangeiro. Enfim, a FIFA deu uma bela fodida no futebol mundial para favorecer os europeus. Mas, em algum momento, eles vão fazer uso disso. Então, essa liga vem aí, cara. Porque, realmente, é muito difícil para esses times, com tamanho e investimento, ficarem limitados. Você vê que o Paris Saint-Germain sai fora da Champions League. Caraca, o Paris Saint-Germain, com uma folha salarial dessa, ele passa o ano batendo em bêbado no campeonato francês. Como é que sustenta isso? Quem é que vai assistir no planeta o campeonato francês? Quem é que você acha que o quê? Que a Inglaterra vai pagar milhões na transmissão do campeonato francês? Não vai, irmão. Por quê? Porque é um festival de porrada. De porrada duas vezes, né? Primeiro que o Paris Saint-Germain dá porrada em todo mundo. E, segundo, que os adversários do Paris Saint-Germain dão porrada no time do Paris Saint-Germain o tempo inteiro e a arbitragem passa aquele paninho. Então, assim, a reação da torcida do Paris Saint-Germain é uma reação de frustração que não é com o Messi ou com o Neymar. É uma reação do tipo assim, porra, nós contratamos, vocês vieram, cadê a minha Champions League? Eu quero dizer que eu sou grande. Mas não é. É um time grande, claro que é um time grande. Mas, assim, não tá na lista, não tá naquele bololô ali. E pra entrar naquele bololô ali não é uma Champions, não, irmão. É uma história, é um processo, etc, etc. E, apenas pra finalizar, quero lembrar ao Messi, ao Mbappé e ao Neymar, que o maior jogador da história do Paris Saint-Germain continua sendo o Raí. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto